Boa tarde, amigos. Como é do conhecimento de todos, nós estamos abrindo hoje, abrindo, realizando e encerrando, um seminário dos BRICS sobre o mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Nos pareceu que era uma boa oportunidade para países que entregam o BRICS e que passaram a ser grandes usuários do sistema de solução de controvérsias, que nós pudéssemos, num seminário, trocar experiências que foram acumuladas ao longo de todos esses anos, já 15 anos, mais de 15 anos de funcionamento do mecanismo. Evidentemente, o único país para o qual o mecanismo é uma novidade é a Rússia, que acabou de entrar. Portanto, que ainda não fez uso do mecanismo, eu acho, não é, Roberto? Não, não vejo. Para a terceira parte, eu acho, na terceira parte. Para eles, claro, tudo é novidade, mas para os quatro outros, o mecanismo já tem muitos anos de funcionamento e, portanto, atingiu uma maturidade suficiente que permite, ou já teve uma trajetória e acumulou, uma experiência que permite uma troca de opiniões, e, enfim, um intercâmbio da experiência de cada um dos nossos países sobre o mecanismo. Com a vantagem, vamos dizer assim, de termos especialistas governamentais trocando ideias fora de uma mesa de negociação, com toda a liberdade de expor seus pontos de vista e trocar suas experiências. Eu tenho ao meu lado um velho conhecido de vocês, velho e sempre jovem, o embaixador Roberto Azevedo, que é nosso representante junto à MC em Genebra, e à minha esquerda, o conselheiro Celso de Tarso, que é o diretor, o chefe da Coordenação Geral de Contenciosos do Itamaraty. Então, eu abro, deixo, abro a palavra, passo a palavra a quem quiser colocar alguma pergunta. Não, é só... O ministro falou que, juntos, os BRICs, eles já participaram de 365 contenciosos ao longo desses 18 anos. Vocês teriam mais dados sobre isso? Estatística não é difícil de obter. Nós temos um quadro montado com... O número de casos em cada um dos BRICs foi demandante, que foi demandado, e que foi terceira parte. Portanto, isso aí é um quadro que nós podemos passar a vocês, sem problema. Então, é fácil, gente. Posso dar o número geral agora? Eu acho que pode, prefere. O Brasil, o número total em casos como demandante, demandado, e terceira parte, que é o conjunto das posições que o Brasil, que o país pode assumir no sistema. O Brasil tem 113 casos, a Índia, 121 casos. Como o quê? Como demandante? Não, total. As três categorias. Então, 113 Brasil, 121 Índia, 129 casos a China, e a Rússia, que acaba de entrar, com quatro casos, em todas as três categorias. Então, o impressionante aí é a China, que entrou só em 2001, mas é verdade que desses 129 casos, 90 são como terceira parte. significa que a China utiliza o sistema e a posição de terceira parte para aprender, para entender como funciona o sistema. África do Sul? Desculpe. Tem, né? África do Sul tem seis casos. Todos na fase de consulta, nenhum chegou ao painel. inclusive um com o Brasil. A China, desde a sua sessão, que é 2001. O Brasil é desde 1995. E a Rússia, desde este ano. Aproveitar que a gente está aqui e falar das coisas que envolvem o Brasil no OMC, dessa polêmica, discussão, é câmbio, é comércio, é protecionismo. Aproveitando que estão os principais, né? Vamos tomar câmbio, porque acho que é um tema que interessa, interessa ao Brasil muito particularmente, mas nós sempre temos declarado que é um tema de interesse sistêmico. E o Brasil foi, digamos, o iniciador da discussão desse tema na OMC. E aí eu queria pedir ao embaixador Roberto Azevedo que falasse sobre isso, porque ele foi responsável da apresentação do primeiro papel que o Brasil circulou sobre esse assunto. Bom, sobre câmbio, deve acontecer, nós estávamos ainda esperando a definição da nova presidência do grupo de trabalho sobre comércio, dívida e finanças. O presidente que estava ocupando aquela posição voltou para a capital, era um egípcio, e agora finalmente foi designado o novo presidente, o seu sucessor, que é um sul-africano, é um representante permanente da África do Sul, lá em Genebra. E uma das primeiras atribuições desse presidente será convocar a próxima reunião do grupo. A nossa expectativa é de que isso possa acontecer em fins de outubro ou começo de novembro. Mas, como eu disse, ele acabou de ser empossado e ainda não fez as consultas aos membros. Então nós estamos esperando a confirmação da data. O Brasil, no processo preparatório para essa reunião, deve circular um novo papel, um novo documento. E esse novo documento está em fase final de elaboração, nós estamos refinando, a estrutura geral do documento já está praticamente definida, e é possível que nós façamos um anúncio da circulação desse documento, talvez na semana que vem. Isso é uma coisa que ainda está para ser finalizada. A ideia de que nós fizéssemos, talvez, como nós vamos fazer, se vamos fazer aqui, se vamos fazer em Genebra e aqui, isso é uma coisa que ainda vamos definir. Mas esse documento, ele será circulado entre os membros e a ideia é de que ele seja composto de sessões diferentes. Uma primeira sessão, provavelmente, falará do histórico das negociações na OMC e no sistema GAT, portanto, no GAT e na OMC, dos dispositivos que existem, hoje nos acordos, que de alguma forma tratam de câmbio. A sessão seguinte seria examinar esses dispositivos, então, a primeira sessão seria o histórico, como é que essa coisa foi negociada, em segundo momento, você teria uma análise das disciplinas existentes e dos mecanismos de defesa comercial que constam dos acordos, sob uma perspectiva cambial. Então, o que a gente vai tentar ver é se as disciplinas que existem lá, que estão lá nos acordos hoje, são suficientes ou se são adequadas para dar tratamento à questão cambial. E uma sessão posterior, em que nós fazemos uma análise dos parâmetros que teriam que ser examinados pelos membros, se eles chegassem à decisão, isso é muito importante essa frase, se eles chegassem à decisão de que é conveniente negociar um instrumento que dê tratamento às simetrias cambiais. Então, são coisas do tipo, é necessário comprovar dano, a aplicação é geral ou específica, é por setor ou é para todos os produtos, tem investigação ou não tem, enfim, tem uma sessão inteira que fala de todos os parâmetros que nós precisaríamos considerar antes de ou no processo de definir um mecanismo qualquer para tratamento de assimetrias cambiais. Esse papel a gente está finalizando, como eu disse, junto com Brasília, e isso deverá ser provavelmente circulado na semana que vem ou na outra. Esse instrumento às simetrias cambiais e tudo significa o quê? Que haveria um dispositivo, então, na OMC, mais específico para tratar questões, assim, danos e tudo causados pelo câmbio, por polícia cambial? Então, vamos lá, deixa eu repetir de novo. Nós não estamos falando em negociar mecanismo, o papel brasileiro não propõe negociação de mecanismo nenhum. O papel brasileiro analisa as disciplinas da OMC. Como elas foram negociadas e a efetividade delas diante da situação atual. Está bom? E aí tem uma outra sessão que diz o seguinte, se nós formos negociar um mecanismo, aí nós precisamos olhar para todos esses elementos, isso aí tem lá uma lista de elementos e tal, não sei o quê. Esse mecanismo, os membros vão definir, primeiro, se cabe ter ou não. É o caso de ter ou não é o caso de ter? Segundo, se é o caso de ter, que tipo seria? Seria uma salvaguarda, análogo a uma salvaguarda? Seria análogo a um dispositivo de antidumping ou de direitos compensatórios? Seria um mecanismo automático, um gatilho automático que é acionado em determinadas circunstâncias? Então, tem várias maneiras de você desenhar um mecanismo que pudesse tratar das assimetrias cambiais. Isso tudo é uma discussão que deveria, teria que acontecer entre os membros, é uma discussão que não começou e não houve sequer decisão de que vai começar. Isso ainda é um passo a ser dado. É um passo de cada vez. Esse é apenas um passo que nós estamos dando para orientar a discussão. Eu estou falando de uma coisa para dar instrumentos, faz uma análise do que existe hoje, para dar instrumentos para que essa conversa comece, que ela não começou ainda. Um pouco isso. Dá uma base para isso. Acho que tem várias coisas. A primeira sessão, que é o tratado histórico, um pouco desmistifica. Eu vejo muito, por exemplo, na imprensa brasileira, não é a imprensa, mas eu leio na imprensa brasileira, opiniões, comentários de pessoas que estão interessadas no assunto e que muitos falam que a OMC não tem nada a ver com o câmbio, o câmbio não é um assunto de OMC, uma coisa assim. E eu fico surpreso, porque o câmbio sempre foi discutido. O câmbio foi discutido no GAT, na fundação do GAT. Então, não é que não é um assunto de OMC. É claro que é um assunto de OMC e foi discutido quase que ininterruptamente ao longo do meio século de existência da OMC. Esse não é o problema. O problema é a forma como foi dado o tratamento. Porque, num primeiro momento, o tratamento que foi dado a câmbio na OMC tinha a ver com a realidade de câmbio que existia naquela época. Era câmbio fixo. As mudanças cambiárias tinham que ser autorizadas pela FMI, tinham um controle muito mais rígido, financeiro, monetário, etc. Hoje, nós vivemos uma situação diferente, uma situação de câmbio flutuante, de mercados de capitais muito ativos, de um sistema financeiro completamente globalizado, interligado. Então, é uma realidade diferente. Então, o que nós estamos olhando é, primeiro, é um assunto do sistema multilateral de comércio. Isso não resta a menor dúvida. Segundo, dispositivos e cláusulas foram negociadas ao longo dos anos, sob uma determinada realidade. Aí, nós fazemos a pergunta seguinte. Esses dispositivos, essas coisas, essas cláusulas que foram negociadas, fazem sentido hoje, ainda, ou não? É outra pergunta. Se não fazem sentido, é o caso de negociar alguma coisa que faça sentido? Então, o que a gente, no fundo, está tentando fazer é balizar uma discussão. e não quer dizer necessariamente que o Brasil tenha já a resposta para essas perguntas todas. É um tema muito complexo, é de uma complexidade extraordinária. Qualquer pessoa que se sente mais do que cinco minutos para pensar no assunto vai se dar conta que é uma coisa que tem uma quantidade enorme de variáveis. E nós não queremos, o Brasil não quer, de maneira nenhuma, levar a uma discussão que seja, no longo prazo, lesiva aos interesses do próprio Brasil. Porque a nossa taxa de câmbio hoje, ela está sobrevalorizada. Mas, se você pegar um gráfico e olhar para o passado, é uma curva cíclica. Tem momentos de sobrevalorização, tem momentos de desvalorização, depois sobrevaloriza, desvaloriza. Você não pode dar um tratamento a esse assunto míope, que só olha para uma situação. Você tem que pensar num mecanismo, num tratamento da situação que seja adequada nas várias situações que nós vamos nos defrontar no futuro também. Gostaria de acrescentar um ponto, porque o embaixador Roberto tocou, eu acho, uma questão essencial. Eu acho que seria bom também esclarecer um pouquinho mais. Esse debate sobre se a OMC tem competência ou não para tratar de câmbio, como ele bem disse, sim, não para tratar dos aspectos monetários da questão cambial, dos desalinhamentos cambiais, mas dos efeitos que isso tem no comércio e como remediá-los. Há uma linha divisória muito clara. Assuntos monetários e financeiros são com o FMI, mas o impacto que essas questões podem ter no comércio, sim, devem ser de competência da OMC. Muito obrigado. Foi um esclarecimento absolutamente... Só para ver se eu entendi. Exatamente isso. Quer dizer, o Brasil é um grande interessado em que esse debate comece. Então, essa coisa de circular um documento significa provocar um debate, tentar antecipar uma discussão que deve acontecer no fim de outubro, não é isso? É, fim de outubro, começo de novembro. O que acontece é o seguinte... Como eu disse, é uma discussão muito complicada. O Brasil é um país que está... É quase que uma mola propulsora. É um país que está empurrando essa discussão na OMC, até porque talvez tenha sido um dos países que mais dedicou tempo e recursos para pensar no assunto, de uma maneira aprofundada. Se você, em uma reunião, que vai durar um dia apenas, não fizer um trabalho prévio de preparação e orientar a conversa e a discussão, você passa um dia e não vai a lugar nenhum, porque fica uma discussão completamente sem pontas, perdida, ou com muitas pontas. Então, o que a gente está tentando fazer é dar os contornos do que poderia ser a discussão. E aí, naturalmente, o que acontece é que esse papel vai circular nas capitais, as delegações mandam para as suas capitais, que vão olhar o papel, que vão refletir sobre o assunto, e quando finalmente a reunião acontecer, elas vão estar, essas delegações, em condições de opinar, sugerir coisas, criticar coisas, elogiar coisas, sei lá, dar a sua visão do assunto. Então, o objetivo do papel é um pouco organizar a discussão, procurar organizar a discussão, sem prejuízo de que haja outros países que submetam os papéis deles. Eu não tenho conhecimento, nenhuma delegação me procurou, dizendo que ia apresentar o papel, mas tampouco elas são obrigadas a me informar disso. Então, pode ser que tenha um outro país que coloque um papel na mesa, pode colocar até no dia da reunião. Nós estamos tentando fazer com alguma antecedência, justamente para dar tempo para as delegações pensarem nisso, refletirem sobre o assunto e terem uma discussão profígua. O senhor já tem retorno de outras delegações, por exemplo, dos Estados Unidos, da União Europeia. O que eles acham dessa discussão? A China também, que afinal eles trabalham com o campo sobre o valorizado? Olha, de uma maneira geral, nós fomos, na verdade, muito elogiados, continuamos sendo muito elogiados na OMC. Sempre que se fala de criatividade e uso do sistema de uma maneira positiva, produtiva, se faz referência a essa iniciativa do CAMI. Tanto que tem outros países que estão tentando fazer a mesma coisa com outros assuntos. A Suíça, por exemplo, está querendo fazer um agora sobre indicações geográficas, propriedade intelectual, um seminário parecido com o que nós fizemos. Então, virou uma espécie de uma iniciativa modelo. Como levantar o assunto de uma maneira não confrontacional, de uma maneira sistêmica, produtiva e construtiva. De uma maneira geral, essas delegações têm se engajado. Durante o seminário, a delegação americana foi muito ativa. Pediu a palavra várias vezes, vieram funcionários do Tesouro, não foi uma coisa que só o STR participou, veio gente de Washington, do Tesouro, para participar. Da União Europeia, vieram funcionários também das capitais, não só da comissão, mas dos países membros. Os países membros estiveram lá, com gente vindo de Paris, Bonn, etc. Houve um engajamento muito forte. De uma maneira geral, a conversa é boa, todo mundo elogia. O que nós vamos fazer, eu acho que não tem clareza ainda. Isso ainda não está claro na cabeça das pessoas, o que é desejável. E, para ser franco com você, isso não está claro na cabeça de ninguém, na verdade. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita aos poucos. Vamos ver o que dá para fazer, o que interessa, quais são os mecanismos que nós temos, o que vale a pena fazer. É uma discussão complexa, não adianta querer simplificar muito, não tem receita de bolo. Mas, de uma maneira geral, é uma iniciativa muito bem recebida. Alguns gostam mais, outros gostam menos, isso é natural. Mas, ninguém, na verdade, rechaça ou rejeita a iniciativa. E, só mais uma coisinha, eu acho que a pergunta, se a gente perguntou, se a gente falou com eles, sempre, o tempo inteiro. Esse papel, todos eles sabem que a gente vai colocar. Eu avisei todos. E, ninguém disse, ah, não faça isso. Pelo contrário, há muita curiosidade. Quando é que vai soltar o papel? Deixa eu ver, não sei o quê. Esse é o espírito, de uma maneira geral, é esse. Passador, lá em Genebra, como é que está, assim, mais ou menos, poderia me descrever, assim, consultas ao Brasil. O Brasil fazia consultas aos parceiros. Painéis. Como é que está hoje o Brasil na OMC com essa coisa? A gente sempre lê daqui, ah, porque é o Japão, porque é a União Europeia, porque entraram com consultas. Como é que está a situação lá? É. Esse é meu pão com queijo, gente. É o que eu faço todo dia lá. É manter consultas, é perguntar o que eles fizeram, eles me perguntam o que a gente fez. Toda vez que tem uma legislação, um regulamento, uma lei nova, eles perguntam, nós perguntamos, eles perguntam. Tem alguns temas mais recentes, como o regime automotivo, não adianta se esconder atrás disso, chamou muita atenção. É uma indústria grande, um mercado muito grande. Então, há uma preocupação natural com os efeitos da medida com relação ao mercado brasileiro. A participação, a fatia que será ocupada pelos vários fornecedores ao mercado brasileiro. Mas é uma discussão que acontece dentro, por enquanto, pelo menos, está acontecendo dentro dos organismos naturais. É dentro do comitê de trims, é dentro do comitê de acesso a mercados. Eu vou ser franco com você. Eu ficaria extremamente surpreso se esses assuntos não fossem levantados. Pelo contrário, é natural que aconteça. E nós já sabíamos de antemão que essas coisas iam ser levantadas, como nós levantamos os nossos problemas também. Nós fazemos perguntas. No comitê de agricultura, a gente vive perguntando, inclusive sobre a lei agrícola americana. No comitê de medidas sanitárias e fitossanitárias, tem medidas para todo lado, que o Brasil questiona. Da União Europeia, dos Estados Unidos, sei lá, do Japão, de todo lado. Não tem aí nenhuma novidade institucional. O que tem, sim, alguns temas têm mais visibilidade do que outros. E, francamente, muitos têm muito mais visibilidade aqui, às vezes, do que lá mesmo. Mas aqui tem mais repercussão, às vezes. Claro, afinal de contas, são medidas aqui do governo brasileiro. Não é uma coisa pequena. Mas eu não notei nada de muito diferente do que normalmente nós esperaríamos que acontecesse. Mas, em relação ao aumento do imposto de importação que o Brasil definiu, tem aquela carta do Secretário de Comércio americano, também lá na OMC se falou, nem em relação a isso teve um movimento mais duro? A carta dele não foi com relação ao regime automotivo. Não, não, foi o aumento do desimposto de importação dos sem produtos. Isso. Nem em relação a isso teve um movimento mais... É legal. É legal. Não tem nem... Quer dizer, eu não consigo imaginar um membro na OMC dizer, ah, você aumentou a sua tarifa. Sim. Qual é o problema? Quer dizer, vocês fazem isso o tempo inteiro. Se o preço das commodities caem, o subsídio nos Estados Unidos sobem. Sobem porque é permitido, as leis permitem, as disciplinas permitem que eles aumentem o subsídio. Se a gente não quer que esse espaço para subir subsídios aconteça, eu tenho que negociar um novo acordo. Se eles querem que a minha tarifa não suba, eles têm que negociar comigo um novo acordo. Isso é natural. Então, se você me perguntar, alguém reclamou lá? Não. Reclamar onde? Do quê? Não tem muito o que reclamar. Existe a declaração política. Isso é feito, mas no contexto até bilateral, às vezes, como aconteceu nessa troca de cartas. Uma reclamação, porque alguns setores exportadores norte-americanos se sentiram particularmente afetados por essa medida. Mas lá em Genebra, propriamente dito, se houver algum tipo de declaração, é de natureza estritamente política. técnica, não. Regime automotivo, já disse, está sendo discutido lá no Comitê de Trinhos, acesso a mercados, essa discussão acontece. O que eu acho que ainda existe é uma certa confusão, inclusive na nossa própria mídia, entre a medida anterior e essa. São coisas diferentes. A medida anterior tinha uma estrutura, tinha objetivos, tinha uma natureza completamente diferente dessa que está agora. Essa agora não é uma... Muita gente pensa, essa é uma continuação, uma continuidade da medida anterior. Não é. Elas são, inclusive, para efeitos de disciplina da OMC, elas têm uma cobertura completamente diferente. Uma vez que o senhor veio aqui, uma das coisas que falou era a possibilidade do Brasil... Estava pensando, se não tivesse uma solução em relação à lei agrícola americana, que se podia começar... É, algodão. Eu falei açúcar, em relação a retalhar. Queria saber o que avançou nisso. Da vez passada, pelo que eu me recordo, havia uma certa incerteza, porque a data de 30 de setembro era uma data crítica, porque esperaria, naquele momento, a gente dizia, esperaria a lei agrícola norte-americana. E nós podíamos nos ver defrontados com um período meio cinzento, que não estava claro no entendimento bilateral o que ia acontecer. O entendimento bilateral falava que, com a entrada em vigor da nova lei agrícola americana, o entendimento bilateral caducaria, se encerraria. Então, o que nós acordamos com os americanos algum tempo atrás foi de que, se houvesse uma prorrogação de curto prazo da lei agrícola americana, o entendimento bilateral permaneceria em vigor. Nós nos defrontamos com uma situação um pouco curiosa, porque, na verdade, não houve a prorrogação. A lei agrícola simplesmente expirou, no dia 30 de setembro. Então, nós, diante dessa situação, mantivemos consultas bilaterais com os Estados Unidos, intensas, para poder resolver em poucos dias, na verdade, e nós chegamos à conclusão de que, como, apesar da lei agrícola ter expirado, os programas iam continuar em vigor como eles operavam antes. Não haveria nenhuma mudança nos programas. Os programas iam continuar exatamente como eles estavam antes, porque as dotações orçamentárias já estavam previstas e tudo mais, não havia necessidade de mudar os programas. Então, nós conversamos com os americanos e chegamos à conclusão de que essa situação era análoga à anterior, de possibilidade de uma extensão. Então, o entendimento que nós chegamos é que nós vamos continuar com o entendimento bilateral, ou seja, o Brasil continua não retaliando. Os Estados Unidos continuam fazendo o pagamento das compensações negociadas bilateralmente, ainda por um período que nós definimos de curto prazo. E, como eu disse da vez passada, nós não definimos exatamente o que é esse curto prazo. Mas, a nossa expectativa é de que a lei agrícola americana sendo aprovada, não sei, aí, eles, americanos, é que vão saber, mas, aparentemente, poderia isso acontecer ainda nessa legislatura, que eles chamam na Lame Duck Session, a última sessão legislativa desse Congresso, mesmo pós-eleições, ou, nós entendemos, no começo da próxima legislatura, que seria no começo do ano que vem. Se isso não acontecer, ou seja, se não houver uma lei agrícola no final deste ano ou no começo do próximo, aí eu tenho a impressão que nós vamos ter que conversar de novo e ver como é que nós vamos tratar desse assunto. Porque, na época, o senhor disse que a lei que eles estavam, a nova lei agrícola que eles estavam negociando podia ser pior ainda para o Brasil do que a atual. Continua esse mesmo avaliação? Continua podendo. Continua podendo ser bem pior do que a atual. Na verdade, hoje existem duas versões, a versão da Câmara e a versão do Senado, ambas são ruins. uma pior que a outra, mas ambas são ruins. Mas eu prefiro não fazer uma análise sobre uma peça legislativa inacabada. Nós não sabemos o que vai acontecer, qual é a versão que vai sair de lá. Quando nós virmos a versão definitiva, nós vamos olhar e vamos nos pronunciar sobre ela, se ela é satisfatória para o governo brasileiro ou não. Enquanto ela não sai, vamos continuar negociando, nós vamos continuar avaliando, vamos continuar dando, fazendo comentários nos canais diplomáticos apropriados, para, na esperança, na expectativa de que os nossos comentários possam servir para a formulação de uma lei agrícola menos distorsiva e mais adequada para os nossos produtores. O Brasil teria que abrir um novo painel para, como é que funciona no caso? Porque é uma nova legislação, uma nova versão, eu imagino que isso não seja da mesma forma. Aí, aí tem uma série de alternativas que nós vamos ter que definir, inclusive com o Celso, aqui em Brasília, porque terá um lado técnico, jurídico, que vai ter que ser muito bem pensado pela coordenação geral de Contenciosa, pelo embaixador Valdemar, porque terá claramente um aspecto político também envolvido nisso, e nós vamos decidir o que vamos fazer. Tecnicamente, tecnicamente apenas, e é uma decisão que eu repito, não foi tomada, não foi cogitada ainda, não foi sequer examinada ainda pelo governo brasileiro. tecnicamente, o Brasil não precisa abrir um novo painel, ele pode retaliar imediatamente, ele não é obrigado a retaliar imediatamente. Ele pode pedir um novo painel, ou, pode acontecer, que os Estados Unidos peçam esse painel. Então, é uma quantidade bastante grande de alternativas que nós temos pela frente, eu acho que agora seria especular muito em função do que vai acontecer, porque dependendo do grau de implementação, a nossa decisão pode ir para um lado, pode ir para o outro. Se eles não implementam nada, não fazem nada, a nossa decisão pode ser uma. Se eles fazem um esforço e chegam em uma coisa que é aceitável para a gente, a decisão pode ser outra. E entre esses dois extremos tem um monte de cenários ali no meio. Então, eu acho que é uma decisão que vai ser tomada à luz de detalhes técnicos, políticos, etc. Mas aí, talvez o embaixador Waldemar queira elaborar mais sobre isso, mais na área dele, competência dele, do que na minha lá em Genela. O Arthur disse bem, é prematuro. Qualquer reflexão que a gente possa fazer internamente no governo sobre o cenário possível ou os cenários possíveis é ainda prematura, porque nós não sabemos que tipo de legislação vai sair dessa harmonização da versão do Congresso, da Câmara com a versão do Senado. Não sabemos se vai prevalecer, se vai uma, se vai prevalecer outra, de que maneira. Há uma multiplicidade de hipóteses que não recomendam que nós comecemos a analisar sem sabermos para onde estamos indo. como vocês sabem, o que nós decidimos internamente com a decisão da CAMEX foi de que o grupo de trabalho sobre retaliação fosse reativado para que nós estivéssemos preparados para uma hipótese de uma legislação, nova legislação, muito lesiva, e que nós pudéssemos estar já com todos os fatos e dados referentes à nossa capacidade de retaliar. Mas isso, digamos, é a retomada de um processo que foi suspenso, mas que não tem, neste momento, nenhum objetivo de prever o tipo de legislação que poderá sair do Congresso americano. Nós temos que estarmos preparados do lado de cá para depois analisarmos no momento devido o tipo de arranjo que a nova legislação impõe ou estabelece para a agricultura americana. Se é aceitável, não aceitável, muito-se Roberto, se é pior, se é melhor, quais são os interesses brasileiros que estão sendo afetados, qual a dimensão desse dano, se houver. Mas é uma tal variedade de hipóteses que seria um trabalho inútil nós tentarmos começar a prever que pode sair isso, então afasta a isso. Senhor, só uma coisa. Um esclarecimento, porque acho que a sua pergunta deu a entender de que eu achei que deu a entender. de que tem a aversão da Câmara, do Senado e as duas são ruins, então nós já sabemos o que vai acontecer. São ruins de forma diferente. E as pessoas que conhecem o sistema americano melhor do que eu dizem que você pode ter uma aversão, você pode ter a outra aversão como resultado final, você pode ter alguma coisa no meio entre as duas aversões e você pode ter uma coisa completamente diferente. então é dentro desse cenário de absoluta incerteza que a gente está trabalhando só para ter clareza sobre isso. Gostaria só de chamar a atenção sobre um aspecto que talvez tenha passado despercebido e tenha a ver com o contencioso e é um resultado positivo do contencioso. Hoje de manhã, antes do seminário, o ministro do Estado ensinou uma série de atos e dois ali chamam a atenção. Um foi uma disponibilização de 10 milhões de dólares para a FAO, para projetos de algodão em países de desenvolvimento e um outro foram 8 milhões de dólares para a implementação de um projeto de bolsas de estudo ou de intercâmbio na área sempre da agronomia cotonicultora para pessoas da África basicamente, do Mercosul para trazer estrangeiros para o Brasil nessa área e também bolsas de estudo de brasileiros irem para fora do país. Então, é um aspecto muito interessante que a partir de um conflito longo e difícil na IMC se consegue a partir da compensação temporária que está sendo paga pelos Estados Unidos que são aqueles 147 milhões de dólares direcionar esse recurso para uma coisa muito positiva que é a capacitação mediante intercâmbios bolsas de estudo estágios tanto de estrangeiros no Brasil como de brasileiros no exterior. Então, é um aspecto que às vezes passa despercebido mas hoje de manhã esses atos foram assinados e o ministro também mencionou isso no discurso dele. Existente, não é verdade? Sim, uma decisão de reativar. Pronto. Foi em junho. Foi noticiado. É, foi noticiado. Nenhuma... Não é novo. Não é novo. Essa é uma informação que não é nova. Já estão trabalhando. Mas, digamos assim, numa modalidade, vamos dizer, de rotina, certo? É só reativar o grupo, retomar os temas que foram suspensos naquele momento, em 2010, quando se chegou a um acordo, ver se são atuais, se não são atuais, o que existe do ponto de vista de potencial. Mas, como disse o Roberto, eu estou repetindo, nada que se destine a pensar como reagir a cada uma das hipóteses de lei que possa sair do Congresso americano. Não é esse o objetivo. O objetivo é preparar o terreno para uma hipótese, vamos dizer, pessimista. Muito obrigado. Obrigado.